E eu vou responder agora a Anne Rodrigues de Niterói, Rio de Janeiro No Rio de Janeiro uma instituição espiritualista A Casa do Mago Sofreu acho que o segundo ou terceiro atentado à bomba caseira Então está se investigando inclusive se não foi por intolerância religiosa Ou que pode estar envolvido nesse atentado Anne Rodrigues de Niterói diz Crianças costumam ser indefesas e ingênuas Por isso é natural os pais agirem de forma protetora Mas até que ponto essa atitude é benéfica? Vou lhe responder À medida que a criança enfrenta um desafio sem os pais Haverá possibilidades de fazer acontecer e verificar seus limites E perceber o quanto consegue dar conta sozinha Isso é bom Porque ela estará organizando sua personalidade e seu conhecimento sobre o mundo O problema é que muitos pais inibem esse processo E esses casos mais acentuados estão coibindo permanentemente Estão coibindo permanentemente até mesmo na adolescência ou juventude Esta coibição permanece melhor dizendo Até mesmo na adolescência ou juventude Por que agem dessa maneira? Para manter o elo afetivo por meio da dependência ou por subestimá-los? Ou aí, olha, você está certa com a sua introdução? É por isso que nós reencarnamos assim Dessa maneira simples, desprotegida, não é? Porque aí nós refazemos, inclusive, laços de dificuldades, de desafetos Não é verdade? Mas o que eu entendo é o seguinte É um amor muito grande, né? O pai e a mãe têm amor assim Incondicional Amores incondicionais eles têm E aí, é claro, querem proteger Achando que ali estão fazendo o melhor Pai e mãe A não ser aqueles sociopatas, aqueles psicopatas Eles não agem Eles não agem Com a intenção de fazer o mal Eles agem querendo fazer o bem e terminam fazendo o mal Por outro lado, há aqueles que Por terem sofrido Sofrido na sua infância Processos, muitas vezes, dolorosos Cruéis Por parte dos seus pais Querem ir para o outro extremo Não é? Não acho que seja aquela questão Assim, ah, eu vou Mantê-los dependentes de mim Não, não é isso, não Eu tiro até por um exemplo próprio Meu assim, meu irmão Meu irmão Para eu convencer ele Lá atrás A deixar as filhas dele São duas A pegar em ônibus Porque ele não queria deixar Porque ele queria levar E sem ter condições de estar assim Por assim Mas até por gasto de gasolina Essas coisas Ah, foi uma dificuldade Mas você tem que deixá-las Criarem Imunidade social Quem diz? Até que por fim Resolveu deixar Então, é isso mesmo É por super proteção Super proteção Marcos Araúja De Ribeirão Preto Após inúmeros acontecimentos Ao longo da minha vida Descobri que sou médio E estou no início Do desenvolvimento mediúnico Um dia Ao conversar com uma voluntária Da casa Ela me disse Que mediunidade não é dom Como muitos acham E sim castigo Epa Epa Uma espécie de punição Epa Pois em vidas passadas Eu devo ter aprontado muito E vi em médio Para exercer Meu lado da caridade O que acha Sobre essa afirmação Fiquei muito triste E não comentei Com mais ninguém Somente me abro com você Buscando um esclarecimento Devo continuar Ou desisto Oh, Marcos Ainda que fosse por isso Você teria que continuar Da mesma forma Não é um dom Mas não é por castigo Por punição Não Olha Mediunidade é orgânica Nós reencarnamos com ela Logo ela é genética Não é? Assim como uma memória Ela existe Se nós desenvolvermos Se nós cultivarmos Se nós aprimorarmos Então Não é um castigo Não é uma punição É uma oportunidade E entendamos o seguinte Marcos Quantos bilhões Somos sete bilhões Sobre essa terra Quantos bilhões Sabem que são médiuns E não estão nem aí Não realizam Nem sabem que são Aí estão perdendo a chance Ou não estão sendo punidos Então quem sabe Vai Aí é porque está sendo punido Não tem conexão Não tem lógica nisso Não é verdade, Marcos Então não É oportunidade Para você se recompor Agora O Marquinho Eu só não entendi Devo continuar O desistir Porque se fosse Uma punição Um castigo Isso Feriria você Sua vaidade Era isso Espero que não Eu acho que não Então Que nada rapaz Siga aí Que é Um processo Orgânico Onde você Vai aperfeiçoar Se você Quiser Ok Maria Conceição É de São Paulo Medrado Boa tarde No relato de João 9 1 6 E passando Jesus Viu um homem cego De nascença E os seus discípulos Lhe perguntaram Dizendo Rabi Quem pecou Este Ou seus pais Para que nascesse Cego Jesus respondeu Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestem Nele as obras De Deus Nessa passagem Do cego Qual seria A causa E qual seria O efeito Que quer associar A mesma Nesse sentido Determinado Cegueira Poderia não ser Uma punição Expiação Gente Vamos tirar isso Da cabeça De punição De castigo Não existe isso O que existe São processos De reajuste Olha Toda vez que nós Lemos uma passagem Do evangelho A gente não sabe Se aquela passagem Foi adulterada Se aquilo existiu Desta forma Ou não Digamos que não foi adulterada Que isso existiu Então ele está dizendo Nem ele Nem os pais Nem ele João Mas Ele Pedro No passado Por exemplo Se eu fosse cego Aí fala assim Não Não foi medrado Que pecou Porque eu não fiz nada Para ser cego Nesta vida Mas E o meu passado Então na vida passada Eu fui Joaquim Mas como Joaquim Então Nesse sentido A gente entende Que Jesus fala Não foi ele Nem os pais Não é Igual quando Paulo diz Não é Aquele homem Só é dado Uma vida Sim Eu só vou ter Como medrado Esta vida Ainda que Na próxima reencarnação Que eu morra E eu reencarne No meio da família Medrado Mas eu não serei O mesmo José Medrado Ok? É... Vão ao intervalo Então E volto já já Sai daí Não É rapidinho Seja sócio Do clube Amigos da Boa Nova E contribua Com a divulgação Da doutrina espírita Se é o mundo Maior em debate Acesse www.amigosdaboanova.com.br Ou ligue para 0800 12 18 38 E associe-se Música Música Legenda Adriana Zanotto